A lua inteira agora é um manto negro, ouvindo as vozes no meu rádio São quatro ciclos no escuro deserto do céu Quero um machado pra quebrar o gelo, quero acordar do sonho agora mesmo Quero uma chance e tentar viver sem dor Sempre estar lá e ver ele voltar, não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver ele voltar O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu vi é o mundo azul A trajetória escapa ao risco no mundo As nuvens queimam o céu, nariz azul Desculpa estranho, eu voltei mais escuro do céu A lua ao lado escuro é sempre igual No espaço a solidão é tão normal Desculpa estranho, eu voltei mais escuro do céu Sempre estar lá e ver ele voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver ele voltar O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu vi é o mundo azul Está lá e ver ele voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver ele voltar O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu vi é o mundo azul Rio de Janeiro Eu vou chorar sem medo, vou achar as minhas O que ela meia acertou ele voltar O que ela meia acertou ele voltar O coração que a noite vai ter O que eu ia achar O que ele vier o fogo Ou seja o que eu vi, que eu não faço O que eu vi que eu vi é o mundo azul Que você fez o fogo Que eu vou achar La 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 la...